Pô, eu faço tantos posts interessantes, mas ninguém engaja nos meus posts? Fala, professor! Vini Diamantino, da DiProf pra Prof aqui. E essa é uma sequência de quatro vídeos em que eu vou falar sobre Instagram pra professores, tá bom? Esse aqui já é o segundo vídeo em que eu vou falar sobre engajamento. Porque você produz vídeos, produz posts, produz... Enfim, pode ser vídeos também, né? Reels e tudo mais. Mas ninguém engaja com os seus posts, tá bom? Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, já tem o primeiro pra trás. E dependendo de quando você ver esse vídeo, já vão ter mais dois. Então fica de olho aqui, procura aqui no canal da DiProf que você vai encontrar muita, muita, muita coisa legal, beleza? Então bora lá. Por que as pessoas não engajam nos seus posts, cara? Isso é um negócio bem, bem interessante, tá? Pensa que pras pessoas engajarem nos seus posts, primeiro elas têm que parar e ler aquilo que você escreveu, tá? Ou assistir aquilo que você gravou, tá? Nós fizemos já, já tem o primeiro vídeo em que eu falo por que ninguém para nos seus posts, né? Que a pessoa tá lá no feed dela, né? Ela tá lá rolando coisas no feed e pá, 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 pá. E aí no meio aqui do negócio tem que ter alguma coisa que ela ficou curiosa, né? Pra parar e pra ler, ok? Então não adianta só eu ficar rolando coisas aleatórias aqui, ó, né? E não ter alguma coisa que vai me deixar muito curioso. Por exemplo, esse aqui da Aline Guedes aqui, ó. Aline, não é nada pessoal, tá? Tô rolando aqui aleatoriamente e passou o seu, tá bom? Isso aqui é do próprio Insta, tá bom? Não brigue comigo. Mas, por exemplo, a Aline pegou e colocou uma imagem aqui só, né? Pare, não fale essas frases. E aí as uma, duas, três, quatro, cinco, três, seis frases aqui do lado, né? Mais uma fotinha dela aqui escrito, o nome dela aqui embaixo. Eu não faria dessa forma, como eu falei no vídeo anterior. Teria feito isso aqui em carrossel, em slides, né? O primeiro carrossel seria só um não fale essas frases. E aí colocaria as frases, talvez, de dois em dois nos carrosséis da frente, nos slides da frente, né? Seria um carrossel aqui de quatro, cinco frases diferentes, tá bom? Agora, mais do que isso daqui, o que eu faria, tá? Eu pediria interação. E o que muitas pessoas não fazem no Instagram, especialmente professores, é pedir interação. Cara, a gente chama isso de CTA, né? Call to Action, ou CPA, né? Chamada para ação em português. Que é pedir o que você quer que a pessoa faça. Dê a orientação. Quando a pessoa vê o teu post, você quer que ela faça o quê? Você quer que ela curta, que ela comente, que ela compartilhe, que ela salve, que ela tire um print, que ela clique no link da bio, que ela mande um direct, que ela te chame no WhatsApp, o que você quer que essa pessoa faça quando ela viu o teu post, né? Quando ela entrou em contato com o teu post e viu até o final, tá bom? E, às vezes, as pessoas colocam isso aqui embaixo. Não sei se ela colocou. Se você quer me ajudar mais de perto nesse processo, clique no link da bio e venha para o meu método OS. Estou te esperando. Mas observa que ela põe só no comentário. Desculpa, só na legenda. E aí, vocês observaram agora, né? Eu estava aqui, eu vi o post, aí tinha até mais ou menos aqui assim, só mostrando. Tinha que clicar no leia mais para poder vir até aqui embaixo e ver que no finalzinho da legenda que tinha um negócio falando para a pessoa clicar no link da bio. Talvez, se isso aqui fosse um carrossel, já poderia ter um slide dentro do próprio carrossel dizendo para a pessoa, clique no link da bio. Entendeu? E aí você já tem uma orientação direta para a pessoa do que é para ela fazer. Vamos pensar aqui em alguém que eu tenho certeza que vai... Talvez essa aqui dá clara. Que vai mostrar direto. Vamos ver. Aqui ela não escreve, mas está aqui. O que sucesso no digital significa para você. Então, as pessoas entendem que é para comentar. Aqui, tem comentários aqui embaixo. Bom. Vamos ver um outro aqui. Alguém que eu tenho certeza que vai ter feito alguma coisa. Provavelmente o Henrique do Viver de Blog. Vamos ver. Seis dicas para acabar com a procrastinação antes de escrever. Aqui. Gostou do post? Salve para consultar depois. Aqui, bandeirinha. Salve para consultar depois. Entendeu? Isso daqui é uma chamada para a ação clara. Você está, obviamente, claramente dizendo para a pessoa o que é para ela fazer. Entendeu? Isso aqui está muito óbvio para ela. Se você for nos postos da D-Profe, a gente faz bastante isso. Tem um post aqui. Fala um monte de coisa. No final do post, é só clicar no link da Bill. Pronto. Na verdade, a gente usou dois slides para isso. Já foi tudo pensado. Onde me inscrevo? É só clicar no link da Bill nessa postagem. Então, clica aqui na Bill. No computador não vai aparecer. Mas está aqui direto o link da Bill. Sei lá. Eu quero clicar nesse daqui. Vamos ver. O que é esse daqui? Sabia que a sua autoavaliação pode travar seu curso online? Passe para o lado. Quem ganha novo vídeo no YouTube. Então, já está dizendo que o vídeo está no YouTube. E o início, olha isso aqui. O início da legenda já é link na Bill. E o final da legenda é link na Bill. Por quê? Para a pessoa saber. Só que eu estou vendo três lugares para ela clicar. Não para ela clicar, mas indicações. Porque não pode ter link. Mas está falando que está no YouTube da AdProfit. Está falando que o link está na Bill. Está falando de novo que o link está na Bill. Então, para você poder ter mais engajamento aqui nos seus perfis, é importante que você direcione o que você quer que as pessoas façam. Direcionar o que você quer que a pessoa comente. O que você quer que a pessoa mande um direct para você. E coisa e tal. Esse daqui, por exemplo, foi muito interessante. Esse daqui a gente fez em papel e tudo mais. E olha o final. Os primeiros inscritos ganham surpresas mega especiais. Me mandam um direct. Está aqui. Me mandam um direct escrito quero CPF para receber o link de inscrição. Recebi centenas de directs. Centenas. Centenas de directs aqui das pessoas escrevendo quero CPF para eu poder enviar o link para elas. Então, deixe claro qual é a ação que você espera das pessoas. E isso vai aumentar o seu engajamento.